...continental, todo mês, a gente lança um dossiê sobre algum tema específico dos países em que a gente se encontra, tratando um pouco de alguma realidade, discutindo um pouco da conjuntura desse tema, uma forma de apresentar para os outros movimentos, de fazer essa troca de experiências, de conhecimento e lidar a teoria mesmo com os outros parceiros, pelo mundo afora. Então, esse último dossiê, que na verdade é o penúltimo, já lançamos outros, mas a gente está compreendo ele aqui, que é da Amazônia brasileira, então é um pouco do que a gente já discutiu, que a professora apresentou, o papel e a importância da Amazônia, o que está em jogo ali, qual é a disputa que se encontra, esse nosso espaço lá, um espaço tanto de disputa pelos recursos estratégicos que tem dentro da Amazônia, não só a Amazônia brasileira, mas aqui a gente está tratando da Amazônia brasileira, mas também a disputa em torno do controle geopolítico do espaço. Então, você é produzido pelos movimentos, por parceiros, professores, pesquisadores, pesquisadoras da região, que nos ajudaram a construção desse material, explicando um pouco, tanto da história, como do que está em jogo, como eu já coloquei, e também um pouco dos movimentos, do povo dos povos da floresta, dos camponeses, dos trabalhadores da região, o que se disputa ali naquele espaço. Então, a gente distribuiu para vocês, se vocês puderem seguir, então, na página, no nosso site, todo mês a gente está lançando digitalmente, mas também aqui, com a expressão popular, a gente tem o Clube do Livro, que é muito importante, é uma forma de a gente conseguir divulgar a expressão popular, as nossas publicações, e junto com o Clube do Livro, que a gente via todo mês, para quem é assinante, a gente via junto, então, o dossiê do momento, do mês que a gente publicou. Se vocês quiserem, então, serem também sócios e participarem desse Clube do Livro, depois a gente pode conversar aqui com o pessoal da expressão, que além do livro do lançamento, vocês também recebem esse lindo dossiê, e outros lindos dossiês, que é uma disputa que a gente faz, não só no campo da batalha das ideias, dessa construção de conhecimento, mas também da questão da arte, a questão visual, que também é um espaço de disputa, por onde a gente também quer levar a visão e a concepção dos movimentos populares. Então, esse da Amazônia é uma fotógrafa, a Eliana Moura, que é paraense, que fez as fotografias e conseguiu embelezar todo o nosso material que está em mão de vocês aí. Bom, para o nosso debate, aqui, o que a gente pensou? Inicialmente, a gente pensou em fazer três blocos, cada bloco com três perguntas. Então, para não ficar... Pergunta ou considerações, mas para não ficar muitas falas, a gente poder se perder, então, primeiro a gente faz umas três considerações, passa para a professora, ela responde, ou também só retorna o debate, a gente faz mais outras, a gente avalia. Então, com o tempo também, para não estourar, para a gente não precisar ficar no longo do tempo, para todos ficarem cansados, e para a gente ter essa condição. Pode ser? Bom, então, estão abertos para inscrições. Acompanheu, seu nome? Ival. 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 Então, então, vem, faz aqui no microfone, que a gente já vai... Se alguém mais quiser falar, já pode levantar a mão, que eu vou anotando aqui. A gente vai... A gente vai passar, então. Sim, se eu posso falar. Obrigado, sou Ivan Gonçalves, do Coríntico da Reverência, e do Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela. E eu vou aproveitar para falar em espanhola, porque a Nester é uma companheira que apresamos muito. Não, é excelente, como sempre, a Nester, que te conhecemos, sabemos a tua profundidade, e tua sensação com este processo, de entender como é que o inimigo pensa e atua, ok? Se trata disso. E de todas as coisas que tuve, muitas que nos chamam a atenção, eu queria... tem dois... Uma, que foi o atorado até o final, que vamos a ver. Como esta... esta... capitalismo de guerra, assim chamado, e corretamente, capitalismo de guerra, porque trata de... um sistema que está em guerra contra o planeta, contra a humanidade, e essa empresa, e tudo isso está acontecendo, e essa relação de... a industria de guerra, todo o que explica a tecnologia, armamento, e a industria, o negocio do capitalismo, os negocios do capitalismo, que não são só vinculados ao negocio da guerra, do momento, da metodologia, da inteligência, mas também os outros negócios legais, petróleo, gas, tecnologia, dados, como isso, como esse capitalismo se conecta, se reconoce, através da guerra, e saiu a agenda da guerra. E a outra, claro, como venezolano, pode deixar de perguntar, tu que vas mais allá, tu que vai que eu, que eu, que eu conheço, neste último tempo, que saiu melhor que eu, é... uma coisa, que o que a gente, a gente, a agência de inteligência, e... de elaboración, de la guerra, do mundo, pensam, sistematizam, processam e atuam, acumulam data, informação, fazem análise da guerra, e outra, como isso se expressa na realidade. Então, se nos quedamos com quem não sabe tudo, e a película sempre gana, é lindo, que derrota a todos os negros, ou rusos, ou chinos, então estamos derrotados. Como se entende que depois de estar submetido a essa guerra, de múltiples dimensiones, deve ser a... continuar assistindo, se supone que não o entende todo, e deveríamos estar derrotados porque o irmão não deveria deixar de enfrentar, porque passa isso. Boa tarde, sou o professor Ángel Rodilla, da Venezuela, e querida aprovechar para fazer uma colocação, agradecer a Anistel por sua excelente posição. Na mesma linha de Iván, colocar o seguinte, o tema das perspectivas geohistóricas, no sentido de que o que ocorre em um espaço e em um tempo concreto, que a veces na percepção se perde na abstracção, se as coisas passam, e quando passam, por que passam, e o tema dos sujeitos. Interessante na estrutura, digamos, no que é o poder, como os blocos ou os conglomerados se podem identificar e dar, provavelmente, eu sei que o trabalho em tu texto, o tema de, por exemplo, tecnologia, que grupos são, o tema, se diríamos, o bloqueo ou o conglomerado financiero, banco, estar conglomerado militar, conglomerado mediático, que são os que, ao final, se articula nos processos de dominación, ocupar o território físico e ocupar o território simbólico, ou seja, pouco como fazer esses movimentos ali e impedir o tema dos sujeitos, assim como o sujeito do povo, que se prefere, igual, esses sujeitos actuantes, que são essas corporações e podemos, inclusive, se afinamos a mirada, llegar a estar pessoas, famílias, nomes concretos, territórios onde estão, etc., porque se trata, então, de entender a guerra para localizarnos allí, e decimos que, a veces, quando falamos de estes temas, imagino que a professora também me habrá dito, o tema de que, se insiste nesse tema, então se diz que somos guerreristas, porque existimos no tema da guerra, então se há uma guerra e nós, como población, como sujeitos, como sociedade, estamos julgados ali, somos inimigos de alguém, e então precisamos também conhecer a esse, que ele diz que somos nosso, que é nosso inimigo, e ver como nos confrontamos com ele, e o conhecimento é parte desse processo. Obrigado. Obrigado. Vou aprovechar para falar em espanhol também, então. Estamos vencendo. em algo estamos ganando. Vamos, em vida. Mi nome é Marcelo, sou do movimento Afectado por Represas, e tinha duas considerações, perguntas, na realidade. Uma, que me chamou muito a atenção, porque é um debate que há tempo venia pensando que é a questão de esta guerra cultural. E te queria perguntar, Ana, se era possível entender Netflix no contexto de essa guerra cultural, porque em alguns conteúdos que parecen como inocentes, eles como que, sobretudo em esta questão que falás de a visão do mundo, por exemplo, Narcos é uma visão do Departamento, do DEA, não somente sobre os narcos, mas sobre o conflito em Colômbia, e sobre o papel, ou seja, reescribem o papel que tem Estados Unidos na guerra em Colômbia. Então, me parece que também está o outro documental sobre a Ucrania, sobre a da Praça Maidã, e também é uma visão de ver como eles conseguem, e são conteúdos que têm uma grande difusão em todo o mundo, então, me parece que isso, não sei, se pode entender no marco dessa lógica. E outra pergunta que é uma questão que a veces também está quedando ultimamente como meio relegada, que é a questão do IBSA, como, neste novo contexto de guerra que citás, qual é a vigencia do IBSA, de essa questão de a estrutura e que se relaciona também com essa questão de as bases e do avanço militar inferior. A ver, a pergunta, é uma pergunta tão bonita de como o povo de Venezuela derrota ao Pentágono. Bom, isso é algo bem interessante, ou seja, inclusive, eles não acabam de entender, eles está custando muito trabalho entender essa parte, porque, efetivamente, é o povo que está derrota suas iniciativas. Agora, eu, na verdade, não sei o que está acontecendo com venezuela este último, o do martes o golpe militar eu incluso disse bem, mas eles sempre planeam suas estratégias como com muitos escenários então, o golpe se o golpe não funciona por isso, isso se não funciona por esta outra razão nós vamos então, quais são os outros passos que acompanham ou que são os subsequentes porque não é que se preparam durante tanto tempo para entrar e falhou, pois já não, não são muitos recursos, muita gente mobilizada muitos, a mobilização de medios para lograr isso, é bárbara e isso também é dinheiro são muitas coisas então, sempre creo que entender a guerra como um processo é isso vivo é algo muito importante não é algo que se define e que não se modifica e que se define uma vez e já que vai e pronto não é algo que se vai amoldando que se vai adequando o que não vão deixar de fazer é, digamos, não vão perder seu centro de gravedade em petróleo em petróleo que mal é isso mas 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 e é isso de como e eu na verdade acho que aí Chávez é uma peça que é clave e que segue sendo clave agora entrevista na gente na calle e o que dizem é que estamos peleando por nosso comandante Chávez é, bueno, mas já se foi hace rato e não se han ido aí está foi o que lhes ensinou como entender a realidade o que os invitou a nunca dar algo sem pensar por vocês mesmos tênse cuenta que é o que há detrás conspiracionismo tal vez como tu dizias realismo conspiracionismo mas é isso é aprende a pensar em vários canais não unilateralmente temos que romper o binarismo isso é algo assim como o desenvolvimento o progresso a relação binária todas essas coisas temos que romper para poder pensar por nós e o povo venezuelano não tem ademais o suave é caribeiro então é um povo tão indisciplinado frente a o que são os parâmetros estabelecidos por o poder que entre isso e sua capacidade sua consciência política sua consciência crítica sua capacidade de pensar de posicionar se isso é que não creem ao pentágono isso é o que passa com os venezolans mas mas a muitos povos alguns têm mais capacidade que outros aqui também há uma diferença o governo não é tão assimilável aos patrones estabelecidos de repente quando um diz agora eles vão estar bem preocupados a ver como reforzan por exemplo a militarização nas fronteras que se ocorren umas coisas loucas que parece que não serve e são as que logran derrotar as iniciativas como mobilizar a gente como eu me me lembro muito de Chávez dizendo ah querem mais bases militares pois vamos bases de paz então vamos a rodear as bases militares de fuerzas de paz vamos a ser bases de paz o sea vamos a concentrar aí força que peleem por a paz ou seja coisas que de repente não suenan tão lógicas e que são as que han permitido e essa força no informo venezolano é de uma bravura impressionante não têm medicinas mas salem na calle e não se deixam derrotar então aí é um fenômeno popular social aí está aí que trabalhar isso no terreno da guerra cultural é muito importante a guerra cultural não poder ganhar em pensão que outros lados a ganan muito mais rápido quando vão a iraq por exemplo uma das primeiras preocupações porque vieron que as guerras antes eram preparação ataque não sei que reconstrução como etapas secuenciales hoje são simultâneas então vamos dar o gran golpe mas ao mesmo tempo organizamos a reconstrução porque de essa maneira a reconstrução é um dos campos mais importantes culturalmente falando porque se dá volta a maneira como a sociedade se organiza aunque seja por o diseño arquitectónico ou por qualquer outra coisa se dá volta a maneira como a sociedade se organiza em vez de que tenham as calles como tipo laberinto no nas medinas e isso agora vão ter as calles quadradas não pois já isso cambia a lógica da gente mas no que no diziam é uma das primeiras medidas é fazer livros de texto em árabe e o livro de texto não que eles têm mas que nós temos o livro de texto digamos com mentalidade americana da condição do mundo americana mas em árabe e rápido porque isso surge porque os men tinham que ir à escola porque não podiam ir com seus livros porque claro está o trabalho que se está fazendo então essa guerra na Venezuela não pode ganharla e isso é o que permite que Venezuela é surpreendente como segue resistindo se segue defendendo eu fui lá o 23 de enero que era uma de as amenazas assim de ataque iminente cai todo desde fora incluso eu estava preocupada porque eu assim estava um pouco vendo agora sim como vão a ser para enfrentar isto estava bailando nas plazas públicas estaban organizando había músicos había festivales sim isso faz o governo é propaganda podem interpretar de muitas maneiras mas a gente bailava nas plazas é outra maneira de entender as coisas e isso nos dá claves de que importante é o terreno cultural que importante é ganar esa guerra de cultura não só mediática porque os medios fazem uma parte mas a cultura não se resulta ao que harão os negros e aí vou a o de netflix que não lembro quem de todo me dijo pero o de netflix é importantíssimo mira eu llevo muito tempo estudiando estas coisas e um de os momentos quando as torres gemelas que empiezan digamos a secuencia de guerras eu aí tive alguns documentos que falavam de como Hollywood gente de Hollywood se reunía con comando conjunto con departamento tienen digamos sua sala de situación por decir de algum modo onde se reúnen todos estos tambien con con dueños de las corporaciones y con gente de Hollywood porque como que no sonaba lógico y de ahí se trabajaba no todo Hollywood hay parte que funciona por su cuenta pero se trabajaba en cierto tipo de películas si ustedes se fijan ahora netflix es algo bien interesante yo he visto una cantidad de películas de estas ahí porque son películas que tienen partes ciertas que es muy interesante ver por ejemplo como se les meten en la embajada de Islamabad y entonces los tipos no entendieron como los otros llegaron ahí la de Black Hawk ese tipo de películas son muy muy informativas uno sabe como extraerles eso pero hay muchas otras que te están planteando como la interpretación de por un lado la necesidad de la guerra la necesidad de someter a los pueblos siempre son malos todos esos imaginarios que por un lado nos hacen aceptar la guerra como algo nuestro ya todos hablamos con términos de los soldados ¿no? o sea ¿cómo dicen eso? afirmativo no sé qué ese tipo ni cuenta nos damos estamos empezando a incorporar cosas eso es algo que se hace poco a poco pero que sí se hace Netflix es clave como va a ser Amazon Google ¿no? todos los grandes estos el capitalismo ha cambiado si se dan cuenta esto y lo que nos está hablando es de ese cambio del capitalismo ya no vamos a la tiendita ya no es Amazon entonces estamos dependemos completamente de los metadatos entregamos ¿no? a los bancos de información todos los datos eso es algo que tenemos que revisar con mucho cuidado y bueno Netflix cuando uno tiene conciencia política como decía de los venezolanos tiene que ver muchas de estas cosas porque además aprende cómo meten los drones de cierta manera cómo manipulan ciertos instrumentos de guerra cómo les aterra que Rusia y China se estén armando todas esas cosas también aparecen ahí entonces leyéndolo en otra clave es interesante pero efectivamente nos está haciendo un trabajo bárbaro en el planeta y su conjunto ¿no? los grupos de poder bueno ya mencioné ¿no? las salas de situación se reúnen ahí también con los corporativos de las empresas pero también los militares son accionistas de estas mismas empresas ¿no? o sea el presidente está y está con Harry Burton el otro el jefe del pentágono está con la exxon acuérdense de Condoliza que es uno de los casos más evidentes o sea Condoliza peleaba por los intereses petroleros antes que por cualquier otra cosa ¿no? Estados Unidos es un país que se hizo así y en Estados Unidos sí hay una sociedad pero cuando uno dice Estados Unidos en general en el mundo o cuando dice el pentágono está hablando de esta cúpula de poder que ni siquiera es solo de Estados Unidos pero que es una cúpula de poder que organiza el poder mundial eso es lo importante ¿no? entonces ese pensamiento que hay ahí es el pensamiento del poder mundial que ahora está siendo desafiado por aquellos que en parte reproducen y en parte confrontan ¿no? estas mismas ideas que son los rusos y los chinos principalmente por ahí irán un poco en fin pero pero es ese no es distinto eso de Israel ¿por qué? pues porque es esa cúpula de poder que organizan los poderes los negocios mundiales ¿no? no solamente el poder bélico el poder económico el poder cultural el poder de fascinación de convencimiento de dominación de ataque todos juntos ahí esa es la cúpula ¿no? entonces ahí está y si claro yo creo que por ejemplo hay una lista en Fortune que supongo que todos conocen de las empresas más importantes del mundo si ustedes toman las 100 primeras hasta se pasaron ya les sobran un poco ¿no? pero yo por ejemplo las petroleras están en las primeras 15 ahí están todos los grandes petroleros ¿no? las empresas ahora se han metido mucho las otras empresas estas que mencionaba Amazon, etcétera todas están colocadas ahí esa esa lista nos dice bueno una parte de los que se sientan en la silla de la sala de situación que deciden los destinos mundiales los otros son los capos militares que están en el pentágono y en el comando conjunto en la OTAN ¿no? no nos olvidemos que ahí también hay gente que pertenece a esta cúpula y en los cargos políticos esta es la cúpula de poder estos son los que están definiendo las guerras ¿no? entonces son guerras por recursos son guerras por negocios los negocios como creo que Iván era el que decía hay negocios ilícitos entre comillas porque lo lícito y lo ilícito también es algo que está siendo definido por esta cúpula de poder entre otros ¿no? entonces la frontera entre lo lícito y lo ilícito es muy extraña yo por ejemplo uno de los cárteles de la droga en México el grupo de Sinaloa tiene camaroneras tiene producción de agrícola y al mismo tiempo produce amapola todo es lo mismo o sea todos son negocios business business are business ¿no? entonces eso lo vamos a tener también cuando estamos hablando de estas cosas y aquel que entiende la guerra como yo incluso he visto que la guerra se la ruta de la guerra a veces se modifica de acuerdo con los negocios de los que están participando en ese momento en la sala de situación no era lo mismo como pensaba la guerra Rumsfeld que era pero bien petrolero el iconoliza y eso bien petrolero que como lo están pensando los de ahora que siguen siendo petroleros pero son cibernéticos entonces pa se va como se deciden los contratos a las empresas que dan departamento de defensa el departamento de defensa no produce todo su equipo militar lo producen las empresas que empresas son las que se benefician y entonces que tipo de cosas producen esas empresas y la guerra un poco se orienta también por ahí y también las empresas son orientadas por las necesidades de la guerra pero digamos que es un conjunto ahí muy imbricado y no podemos separar desde hace mucho tiempo se hablaba del complejo militar industrial yo diría complejo militar industrial cultural que lo cultural no se tomaba en cuenta en aquel momento tanto lo cultural es algo que pesa muchísimo en todos los sentidos no solo mediáticos no solo el cine sino cultural por ejemplo cuando en el departamento de defensa están tan preocupados por estudiar lenguas codificaciones epistemologías como piensan los pueblos esos a los que no pueden doblegar como el venezolano por qué rayos se arrancan a bailar si estamos en guerra les decimos que damos un golpe de estado y estos bailan qué les pasa bueno esas claves culturales son muy importantes y esas claves culturales pues es en lo que están dedicando gran parte de los de las investigaciones tecnológicas en el departamento de defensa incluso produciendo máquinas traductoras máquinas que saben idiomas etcétera ¿no? es decir ahí está está claro yo la verdad que seguirles la pista ellos tiene una cosa muy interesante y es que no se desgastan en lo que no sirve van al punto y van a la cultura como punto clave ¿no? en este momento entonces algo fuerte creo que ya ahí incluí todo el IRSA nada más me falta yo decía que estemos pensando en ciberguerra control de metadatos todo eso no quiere decir que no tenga luego una cascada que se va a manifestar en todos los otros niveles y a la inversa ¿no? y entonces yo creo que el ordenamiento territorial que está ocurriendo hoy en día es una de las dimensiones más fuertes importantes y que se quiere invisibilizar este cambio de fronteras tiene que ver con eso porque IRSA Plan Puebla Panamá miren ahí una cosa bien contradictoria de nuestro nuevo presidente Plan Puebla Panamá en pleno lo lanza le llama de otra manera ¿no? al mismo tiempo que dice no pero es que queremos la soberanía nacional y que se yo Plan Puebla Panamá reordenamiento territorial poniendo ahí el canal del mismo para detener a los migrantes o sea hay como muchas explicaciones de los proyectos pero son igualitos que IRSA y ese Plan Puebla Panamá se mantiene hasta la fecha cambios de gobierno van vienen y el proyecto se mantiene acá igual acá cambian gobiernos a veces se profundiza más a veces se alenta pero el proyecto está ahora no es tal como se dibujó va a ser va a tener también su adaptación ¿no? y también los tiempos las necesidades cosas nuevas que van encontrando van también modificando los diseños pero el IRSA es un plan maravilloso para reordenar política geográfica normativamente a todo el continente ¿no? ¿está bien? a toda la parte sur y combinado con el Plan Puebla Panamá es un reordenamiento total del continente y ahí que rompes las soberanías las lo que queda ¿no? de las soberanías nacionales ya no tienen sentido aunque se mantenga el Estado tal con los límites que tienen ya no tiene sentido ya las lógicas son otras entonces no creo que se detenga no se ha detenido es un proyecto que avanza pedacito por pedacito a veces inconexas pero que finalmente tienden a juntarse ahí está tenemos que seguirlo viendo y el saqueo de la selva y el saqueo de riquezas y todo eso sigue funcionando creo que eran esas ¿no? síndromeo recordar ¿no? 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 papel de China en América Latina ¿no? ¿no? en el declínio del imperio americano con la sección de China si a gente camina para un mundo multipolar y en ese registro del debate que usted trae de que una con la crisis una mudanza de estrategia e que lleva una mudanza de domina de modalidad de domina ¿no? 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 e a iluminação dos Estados Unidos no Uniporado. Eu sou professor de Geografia, já li texto da professora, mando uma reflexão sobre o conceito de hegemonia e essa dominação que é material e simbólica ao mesmo tempo, que é, desde antes do século XIX, mais o que o Grange usou muito. E ele pensou sobre os serviços das democracias de massa. Como não é mais uma guerra, uma dominação só militar, é uma dominação cultural, que ele estudou, o furadismo, que é o exemplo. Hoje em dia, isso daí se, durante o século XX, cresceram do jeito que a gente tem monopólios de grandes mídias culturais. Como que ficaria o domínio, por exemplo, o Grange pensou em partido, porque nas organizações, como a gente vai conseguir se contrapor na Netflix e no Google? Como que a gente vai construir uma outra hegemonia, sendo que são grandes meios de comunicação e que aí eles não dão outra coisa. A gente está no Milton Santos, na Geografia, ele se chama de atores hegemônicos globais, que produzem essa dominação cultural, que é também... É possível construir uma outra rede para se contrapor a isso? É o desafio que eu estou perguntando porque é a professora. Não sei se tem resposta. Como a gente faria o contraponto disso? E a gente tem a dificuldade que a gente está pensando com os conceitos ainda do século XX, talvez até antes, né? Mas se o Estado e a nação não têm força, o poder global é gigantesco. Como é que a gente vai se organizar para a cultura? Não é mais uma revolução nem num só país, né? Globalização. Como a gente faria uma globalização para a gente... E eu posso fazer uma outra pergunta? Na ciência social está muito na moda. Na moda. Tem uma corrente importante que é o pensamento decolonial, que vem da antropologia, que tem a ver com o pensamento pós-colonial. E alguns desses pensadores negam Marx, que falam que ele é europeu e egocêntrico. Eu queria que a senhora comentasse. E até comentasse o pensamento decolonial, que tem importância, só que no mundo que é dominado por esses meios de comunicação, como é que a gente vai descolonizar? É polêmico. É polêmico, é um desenho polêmico. E os grandes censos de pensamento decolonial são nos Estados Unidos e na Europa. Sim, claro. Se apropriam também. É. Boa tarde. Meu nome é Estela. Estou muito bem no equipe do Intercontinental aqui. E eu só queria ouvi-la, agradecer sobre a sua orientação. E ouvi-la se o conceito de guerras híbridas, na sua opinião, e evoluções coloridas, nos ajudam a pensar o México, especialmente pós-agradora, ou se não. Enfim, queria a gente ouvir um pouco sobre isso, se é um conceito que pode integrar o nosso arcabouço conceitual, especialmente para pensar o México. Ou se não. Obrigada. A ver, talvez parte do que eu pergunto é que devemos construir as respostas juntas, né? A ver, em quanto a política mundial, a chegada de China, aí é algo bem complicado o que está acontecendo, mas, efetivamente, a pesar de que eu durante muito tempo eu disse, a ver, cuidado, porque de repente, de um movimento, digamos, superficial, de repente, por exemplo, comercial, de produção de bienes muito visíveis em mercados, rapidamente se denuncia que já há um cambio climático. E isso não aconteceu em experiências anteriores. Na época dos anos 80, nos instalaram este debate com que já Japão era o hegemônio mundial, Japão com os tigres asiáticos. Olvídense de Estados Unidos, já declinou. E o que passa? Políticamente é um problema, porque políticamente dices, bueno, já não me ir para cá, né? E eles militarizam no mundo. Então, tem que ter cuidado. Eu acho que este momento é, em esse sentido, parecido, mas hoje o contendente, ou os contendentes, são de outro nível. Os chinos têm um projeto de Estado de longo prazo, igual que o que tem os Estados Unidos. Igual em esse sentido, né? Então, aí sim é um contendente que poderia ser pensado como, ou com capacidade de desfrutar. que estão fazendo os chinos? Que também isso é algo bem interessante. Se estão metendo muito, como tu dizes, em o continente com invasões, que se eu, compra de terra, tudo. para o terreno cultural. Estão fazendo programas para todo o mundo, dizendo que a cultura chinesa é assim, e as casas de Té, e o não sei o que. Vean o Telesur. Aí está. Todo o tempo. Então, eu me soplo todos esses programas, porque sim é importante. Que estão fazendo? A quem lhe importa? Digamos, pensando assim, praticamente, a quem lhe importan as casas de Té? Do siglo, não sei quantos. A lo chinesa. Porque te van transmitindo outros parâmetros culturales. Outra maneira de entender as coisas. Outra maneira, incluso, de entender as relações sociais. De uma quantidade de coisas. Então, sim, há um projeto de longo prazo em os chinos. Há um... Que, además, camina muito bem, porque têm uma força de trabalho que nenhum outro lugar do mundo tem. Disciplinaríssima, además. Têm uma capacidade criativa muito grande também. Os chineses têm uma história milenária de creação cultural não moderna, não, não capitalista. Então, tem outra maneira também de criar conhecimento, de criar cultura, de criar bienes, de entender a materialidade. É certo que estão últimamente muito trasladados ao pensamento moderno. E, então, há aplicado um regime aí meio predatório que... 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 tem claro onde se estão definindo as coisas. E, alémais, vão entrando de a pouquinho com seus capitales, com suas inversões, ocupando o terreno dos Estados Unidos. América é o terreno dos Estados Unidos. Era seu território. Incluso com foco de cocodrilos ao terreno dos Estados Unidos, poderíamos dizer, e hoje se estão metendo aí. Agora, há algo de torpeza por parte dos gringos, porque, mientras mais... que hacen a guerra venezuela, mais abrem a porta para que entrem estes, estão obrigando a venezuela a fazer alianzas com países de outra região que não necessariamente as tiverem feito em outro contexto. Então, há um jogo de forças muito complicado. Rusia caiu depois da caída do muro e tudo, ao piso, e de repente agora estamos entrando como uma força, porque aí está toda a... toda a... a inteligência de inteligência, todo esse equipe com conhecimento, com grandes saberes científicos, tudo isso, que era o que... era e agora que está trabalhando, o contrapeso em armamento, quando assim, não? Ele tem muita capacidade de produzir coisas que estão desafiando a tecnologia norte-americana. então, então, sim, há ali coisas que estão movendo, e acho que se houver condições para que China, com sua sabedoria, com sua força de trabalho, com muitos recursos, de seus territórios, de seus territórios, de seus minerais, de muitos tipos, tem China. Rusia, com seus saberes tecnológicos, de inteligência, militar, e Irã, com seu petróleo, se montan esses três, que se pareça a uma disputa hegemonica exitosa, não? Podia ser. Mas eu acho que a hegemonia não é um jogo de força somente, é um jogo de fascinación, ou seja, a hegemonia está em fazer que a gente compartilhe a visão do mundo, é aí onde se estabelece a hegemonia. Hoje todos nós compartilhamos, incluso arreglando dientes, o American Way of Life, o American Way of Thinking, que é mais importante ainda. E então, estamos permanentemente refiriéndonos ao modo de ser norte-americano, aos valores da sociedade norte-americana, ou das companhias norte-americanas que nos colocam como se fossem da sociedade. Usamos a tecnologia, producimos a seu modo, consumimos a seu modo os monopolios mediáticos, que nos imponen a sua cultura a seu modo. Então, estamos nisso, estamos nisso. E isso é o que a que a Mónico a Estados Unidos, não só as armas, queremos ser un... eu tenho visto em Colômbia, por exemplo, se notava muito como havia uma admiración tão grande por os militares gringos, em geral, em Pueblo, que os bebês nos visten de camuflados desde chiquititos, na punita nos llevan vestidos de camuflado, e eu dizia, que horror, pero este niño, que vai fazer, não? como se enfrenta o povo venezolano, no exemplo, que dábamos hace rato, de repente, não perdendo suas claves culturales, não? A lo mejor desenvolvendo as mãos, não sei como, mas uma das luchas mais fortes que há havido nos últimos tempos é por não perder a memória, não perder as linhas inferiorizadas, as linhas indígenas, por exemplo, não perder a maneira de relacionar-se com a natureza, então, a pelea por a Pachamama não é algo que é afeno a isto, é uma pelea por essa outra visão do mundo. Muitas seja isso, enquanto não se fundamentalize porque já uma vez que se fundamentaliza como que cai dentro dos patrones que eles podem manejar, não? Mas, mas, se mantém como algo fresco, vivo, crítico, autocrítico, etc., eu acho que aí há um terreno onde, efetivamente, se está fazendo resistência a tudo isto, que é algo complicado, é complicadíssimo, não? Então, como se vai definir este equilibrio geomônico, não o sei, hoje estão tendendo problemas, e se está preocupando. Esta coisa que eu disse de hoje a amenaza principal para eles é o 4 mais 1, isso não estava há cinco anos, isso é algo realmente muito novo. Não considerava, ou seja, já não eram os conflitos interestatais, era o conflito com esses difusos que podem ser qualquer, que não têm definição, porque não são fáceis de entender. Hoje podem ser alguns estados que entram nessa lista de maneira, de maneira, muito forte. Então, aí há pautas que nos podiam indicar caminhos possíveis, mas não são possíveis, só possíveis. Quando Gramsci falava disso, não havia monopolis mediáticos, não, mas estava o fordismo, e o fordismo era, talvez, o equivalente ao monopolo mediático da época, porque impunia a única maneira de producir, não? Havia como este monolito a partir do qual se tinha que organizar a produção do mundo. E, 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 justo, o americano e fordismo previo ao Gramsci trabalha muito isso, como, esse modo de producir era um modo de vida, um modo de pensar, um modo de disciplinar, como, ele, diz, incluso, de disciplinar ante excesos sexuales, então, o trabalhador se tinha, tinha que ter uma família, é quando se dirige a família como base da sociedade, todas essas coisas, que o que hacían era moldear ao trabalhador, ao mundo em seu conjunto, aos outros capitalistas, que não produzem com esta tecnologia, não vai avançar a competência, então, bom, essas imposições, hoje estão no terreno cultural, sigam estando de cultural, então, se hoje não producimos películas para Netflix, não podemos ser um diretor de cinema, um produtor de cinema, que tenha êxito, não é verdade, também não sabe, há nichos, há maneira de confrontar isso, a pelea nas universidades por os planos de estudios, isso está instalado no terreno da cultura e, ante um projeto para que todo mundo descubra o mesmo, de todas as partes do mundo, com niveis, porque os sudacas é a versão pobre e os outros é a versão elevada, mas, a luta que há havido frente a isto, é uma luta por derrotar os monopolios mediáticos, os monopolios cognitivos, epistemológicos, e aí havia algo que alguém planteou de o o o estado nació eu creio que o estado nació foi dizer algo que me vão matar mas, acho que está acabando, eu A verdade, eu acho que está habendo um reordenamento institucional e político do planeta em seu conjunto, incluso impulsado por eles mesmos, mas também por desgajamentos quase naturais que há, porque o Estado-Nacion, de algum modo, foi essa ideia de uma unidade, de o diverso que se tinha que planear para fazerse igual, e hoje em dia, ou seja, 500 anos depois, poderíamos dizer que não foi possível. Então, quando eu penso nas luchas contra estes monopolios mediáticos, ou do saqueo, ou da produção, ou do que seja, sempre penso e vejo, além da prática, na realidade, que o mais interessante são estas luchas transregionales, efetivamente transregionales. Então, a campanha contra o Alca, não é um Estado, aunque houve Estados aí que pesaram muito, mas são como organizações mais por propósito que por nacionalidade, as que estão aí, né? Então, a lucha contra a mineria, é impossível dar uma lucha nacional contra a mineria. Ou seja, não é uma coisa, mas não. Então, como fazemos para que o patrão de produção, ou para que o patrão de produção de a vida material não seja esse? Como nos derrotamos? Ou seja, não é através da lucha nacional, entre comidas, mas com estas uniones de todos aqueles que entiendem que essa clave de produção nos vai levar ao desastre, ou já nos levou ao desastre, que é que detenê-la. E esses são transregionales também. É a dizer, tem que pensar também que todas essas coisas... E tem que pensar, eu diria, sem susto, porque de repente parece como um postmodernismo anti-maxista, anti-izquierda, não sei o que diz isso, né? E então, como se plantea a soberania, o problema da soberania? Bom, eu falo da soberania do povo. Se a soberania do povo não é idêntica à que está planteada como soberania da nação, aí há que discutir. Eu diria, não nos toca a nós, talvez, cancelar uma para elaborar a outra, mas de algum modo, pelear nos dois terrenos, mas darmos conta que isso está ocorrendo. Porque de repente também, para apretarmos, não, é que a nação, o Estado-nação, não sei o que, tem que defender com todos os seus defeitos, com toda a sua luta de clases interna. Então, eu não sei muito segura que é a melhor opção, mas então, coisas como muito a debate. E a mí outra coisa que já não apuntei, e que me teria gostado de contestar, mas não me lembro do que isso. Você serve a ideia da guerra ímã para ler México? Não. Eu acho que não. Por que razão? Porque, então, é como dizer, é uma sociedade em caos. Não é uma sociedade em caos. Eu acho que tem pistas bem claras, certo? Pistas bem claras. O que está em jogo aí é uma apropriação do território, é uma apropriação dos recursos, incluindo o humano, incluindo os órgãos, o que seja, de os humanos. Ou seja, isso é o que está em jogo. O que está em jogo é como... como fazer equilíbrio entre vários poderes que estão em disputa, mas que finalmente são os poderes os que se quedam com todo o pastel. Ou seja, não é uma guerra de todos contra todos. Se quer colocar muito essa imagem de... É que México é uma loucura. Já não sabes nem de onde te sale o tiro. É certo, de repente te caen tiros. Ou seja, a cada rato, né? Te caen tiros de quem sabe onde. Mas sim sabemos como se está provocando isso. Sim sabemos que está buscando isso e que está obtenendo isso. Sim sabemos que não quer. Que é parte também do conflito do novo governo. Fíjense. Que o novo governo entrou querendo controlar a corrupção através de controlar o roubo de gasolina. Que era... Pero é assim, espeluznante. Bom, se mete a controlar o roubo de gasolina e aumenta a violência. Claro. Lógico. Porque aí há poderes que estão levando as coisas por essa luta. E, bom, tem que se lutar contra eles. Então, vamos caminhando para o final. Tem mais um bloco, o nosso último bloco. E depois, então, nesse bloco, a professora já pode também fazer as considerações finais. Todavia? Sim. Olá, e muito obrigada por a apresentação. Bom, volvemos ao espanhol, já que vamos a continuar a uma invasão hispanoparlante. Tenia um comentário e uma pergunta. O primeiro comentário era sobre essa questão da importância da guerra cultural, só como um aporte. Me enteré há pouco e não encontrei a matéria como para dar os dados assim, mais a detalhe. Mas no continente africano, o Departamento do Estado americano, está iniciando umas iniciativas, algumas já han caminhado mais adelante que outras, de que cada embajada está construindo centros culturales dentro do país. E, além disso, estão construindo um programa que se chama... Bom, já também é um programa que já caminhou bastante porque se fundou em 2010 um programa chamado YALIS, que, de fato, foi fundado por Obama propriamente, que é um programa que busca por meio de criar escolas regionales, que, na verdade, se não vê os conteúdos da escola, é uma escola de formação política e tem bastante conteúdo econômico, ou seja, o disfraza com essa ideia de ser uma... como lhe dizem em inglês, um leadership school, mas o conteúdo realmente é formação política e o que não é bem claro. Então, estão formando essas escolas regionales, estão criando redes de líderes, tudo está enfocado a base da juventude, ou seja, tem um corte muito específico, sabem como muito bem a quem tem que ganhar, e a que ambientes têm que conquistar, e, ademais, estão levando a jovens africanos dos Estados Unidos em diferentes programas de intercâmbio, assim, mas tudo de uma maneira muito... como se pode dizer? Como muito obvio que está organizado por o Departamento de Estado, ou seja, não o estão escondendo nem um pouco, porque, ademais, é uma aliança entre a organização de George Soros, o Open Society, que, às vezes, tem uma cara um pouco mais... para quem não sabe, parece ser uma organização mais neutral, etc., que sabemos que não o é, mas já, assim, o continente africano é muito desvelado, é um esforço do deporteamento de Estado, então eu acho que isso é muito importante também pensar, quando pensamos na questão da batalha cultural, a formação política e ideológica, especialmente com a juventude, que não tem acesso universitário, que talvez não vai ter acesso a essas ideias que se difundem nas academias, é um elemento também muito importante. mas eu tenho uma pergunta, pensando no Pentágono como essa cúpula de poder que está mencionando, e eu me perguntava, como é que eles veem o surgimento desses movimentos, e realmente do populismo de direita, do nacionalismo de direita, do fascismo, porque, ainda quando não são, como bem havias colocado, não são, ou seja, a estratégia do Departamento de Estado está dirigida para aqueles agentes que são contra as dinâmicas do capitalismo, e estes propriamente não o são. Mas, de mesma maneira, esses movimentos, os lugares onde está surgindo esse populismo e nacionalismo de direita, não são realmente diseinados por essa estratégia de dominação do Pentágono, e não sei que tanto podem ser controlados propriamente por o Pentágono, e por essas estratégias que se han venido diseinando. E especialmente, me perguntava, porque estávamos sobre essa questão da hegemonia, como esse, não só um jogo de poder, mas de as fascinações, e isso, como é que o surgimento desse ideário de direita, que não está realmente vinculado a as ideias clásicas, ou não clásicas, mas do neoliberalismo, etc., porque tem todo um ideário até muito contradicente entre si, como que de certa maneira amenazam ou não, é psicomunia, obviamente tem muitos elementos que vão querer aprovechar, mas de que maneira o ven, era mais que nada a minha pergunta. De que maneira o ven que? De que maneira ve o surgimento do populismo de direita, pensando, por exemplo, com a eleição que houve no Ufraim esta semana, a pessoa que foi electada necessariamente quem houve escolhido o governo dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo não necessariamente é um actor em contra do desenvolvimento, ou seja, então essa é a minha pergunta mais ou menos. Mais alguém? Bom, a gente vai passar para a professora, e ela já faz então as considerações finais para a gente chegar no nosso encerramento. Bom, a ver, de lo que dices de que está pasando en África, está pasando en América Latina. En as embajadas hai unha serie de programas para un pouco o equivalente de lo que era a escola e as Américas no terreno militar, ou no terreno político, ou seja, o que están preparando son fútbol líderes políticos e se nos llevan a estudiar, nos llevan incluso a que visiten a NASA, coisas muito atractivas, que podem ser muito interessantes para os jovens. Jovens, bem jovens, porque está, tem cortes de edade como, que será, entre os 18, 15 e 20 anos, ou 23 anos, esses jovens, essa geração é a que está levando que ofrecen becas, de repente o recebe o vicepresidente dos Estados Unidos, imagínate, a un jovem assim de qualquer parte do mundo abandonado, sim, estão fazendo isso em todos os lados, sim, estão fazendo e é parte desse trabalho cultural, de essa ganada do terreno cultural que estão fazendo. A ver, o populismo da direita. O populismo da direita. A ver, habría que estudiar um pouco também a Kukuska, que coisa significa, porque mais extremismo da direita, digamos, que é, não sei. e quando, há um livro bem interessante que se chama Freeconomics, que tem um capítulo dedicado a eles, e então, explica como o criador do grupo, é, em realidade, um empresário, que, inclusive, o mesmo dá a ideologia a todo, mas a ideologia resultava muito benéfica para ser rico, para, inclusive, quedarse com coisas da gente, todos, os que se metem ao grupo dan cotas, então, elevou um pouco o ânimo dessas ideologias populistas de direita, racistas, todo isso, porque, de algum modo, era também um campo que estava aí, que era um campo perfeito e que lhe podia proporcionar recursos, a que vou? Há essas forças por todos os lados, o sea, conservacionismo em todos os lados, frustração, etc., todas as coisas que leva como a esse campo, mas não em todos os momentos proliferam, há momentos em que sim, e há momentos que, muito particularmente, são momentos como a que há vivido América Latina todo o siglo XXI, então, no princípio, a efervescência, digamos, de as luchas emancipadorias, por chamarles de algum modo, e de repente empiezan a entrar todos esses grupos, por todos os lados, chiquitos, por aqui, por allá, sectas, sectas, por todos os lados, empoderamento, como eles chamam, de evangélicos, de outros. A mí não me parece casual, isso, e se, eu acho que se fazemos uma investigação, eu aí não me meti, mas se fazemos uma investigação, bem, de como, que tipo de políticas há, por exemplo, na USA, que faz muitas políticas de apoio de os países, que aí sim tenho estudiado, por exemplo, como dar recursos a um país, e ao ano seguinte há golpe de Estado, e a outro país, e assim vai passando, na época do siglo XX, todas as ditaduras militares são precedidas por uma grande quantidade de recursos que aporta a a IBC. Eu não sei se agora a estudiar, mas se não está aportando muitos recursos aos grupos religiosos, culturais, eu acho que sim, por aí tenho alguns dados, mas não me atreveria a segurar, mas eu, quando, eu acho que quando vemos essas coisas, e aí é uma tarefa para vocês, tem que estudiar quem estão, quem são os que estão, por exemplo, Prins, que é o jefe do Black Power, o Formoso, é um supremacista, então, como está ligado com esses outros grupos religiosos, como os respaldam, esse é o que producen mercenarios do mais alto nível, como está respaldando aí, isso tem que ver. Quem são os que estão dirigindo esses pastores, eu vi, não me lembro nem de os nomes, nem nada, os que aqui estavam promovendo o voto por certa corrente, e outra, enfim, de maneira muito forte, quem são, de onde vieram, onde estudaram, quem são seus amigos, quem se senta a falar de coisas, que tipo de negócios tem, além de ser pastores, muitas vezes têm negócios, isso tem que estudiar, eu estou fazendo agora um estudo de grupos de poder, digamos, esta cúpula de poder que eu digo, pentágono, a ver, quem está, então, fulano, todos os de, incluso do gabinete de Trump, que passam por aí, que os citam, os ponem, mas aí estão, então, a ver, Flynn, que foi o primeiro que pôs como asesor de segurança nacional, onde estava antes? Bom, pois era o jefe do comando central que invadiu Afeganistão, estuvo em Irak até o outro momento, estuvo, quem era seu equipo? Pois este que agora é o asesor de segurança nacional, e este outro que está no impuesto tal, então, essas coisas tem que estudiarlas, porque com isso nos queda claro por onde vai, não? Soros nunca foi filantrópico, ou seja, sempre calculado o que faz e dá muitos recursos para este tipo de, esta conversão da sociedade de movimento, digamos, do povo em sociedade de ONGs, Muito dinheiro, grande, muito dinheiro, que tipo de ONGs, bom, culturales, por aí é por onde trabalha muito, e esta é de produção de líderes também, também está em isso, então, há quantidade de, bom, não há quantidade, há organizações bem definidas, que já conhecemos, que podemos seguirmos a pista, e não nos vemos, e não nos vemos, e então, logo, suponemos coisas, ou somos incrédulos, como vamos a creer que de veras lo estão fazendo, que é conspiracionista, não, é que sim há conspiración, em primeiro lugar, sim há, não tudo é uma conspiração, mas, 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 tem que levantar hipótesis, e tem que investigar, e que tal certo, não é assim como parece, se não mantém dessa outra maneira, que seria? Será ou não será? E eu penso que isso é uma tarefa que temos todos em frente, e que a vezes não fazemos, mas nos conformamos com respostas fáceis, rápidas, preestabelecidas, isso que insisto tanto de siglo XX e siglo XXI não são o mesmo, é que contestamos como se estuviéramos no siglo XX, e por isso nos metem goles como se estuviéramos no siglo XX, na verdade, ou seja, ante um, os movimentos, a maneira de reprimir os movimentos que se usava no siglo XX e que se usa hoje, é completamente distinta, e um movimento que se organizava de um modo, eu não sei se vou aqui afetar a alguém, por exemplo, os sindicatos que eram tão fortes no siglo XX e de repente, digo, não sei o que pensa o companheiro lá atrás, mas de repente o sindicato perdiu muita de força que tinha porque ele mudou a realidade, as fábricas não são o que eram, a produção não se faz da mesma maneira, e agora tem que organizar então de outro modo, e muito de a inercia que se tem é, não, mantenemos o sindicato a costa de o que seja, em alguns casos vale a pena, em outros casos já não, já tem que modificar, ou é que, sim, o sindicato, mas transformado de acordo com o cambio na realidade, ou seja, todas estas coisas que irão ocorrendo e a geopolítica é um campo total, não é? a hegemonia é disputa permanente e sempre está no processo de definição, não? Então, não dizer as coisas já são assim, hoje há unipolaridade, agora há pluripolaridade, que é isso? Que nos ajuda a entender isso? Ou seja, poner como de repente uma etiqueta não nos ajuda a entender e não nos ajuda a actuar, que é o mais importante, nem a defendermos, nem a transformar, porque não só nos temos que defender, temos que transformar, temos que criar esse outro mundo, e não só aguentar golpes, e, não? Que fazemos frente a esta militarização avasalante? Bom, não nos podemos militarizar nós, temos que encontrar as claves e temos que caminar por essas lutas, não? Não, não, o blanco-negro não é, não nos permite a decolonialidade, a decolonialidade, essa era a que não, a ver, como nos, como nos han roubado essa decolonialidade para dizer, não sejam descolonizadores, só adotem as claves da decolonialidade, e que são essas? Claves fundamentalistas, desde o ponto de vista, eu não comparto para nada, não? com a corrente dos decoloniales, por isso, porque a mim me parece que a colonização é um processo em permanente evolução, e que somente podemos plantear-nos frente a ele descolonizar, para descolonizar não tem que recolonizar, não tem que passar de um do ano ao outro, tem que desmontar, tem que reconstruir, tem que ler as genealogias dos processos, e isso não faz a decolonialidade, a decolonialidade se instalou no somos modernos, então não somos eurocêntricos, então nos vamos até o outro lado, e onde estão os sujeitos nesse planteamento? Não há sujeitos, só intelectuais, não há sujeitos, o indio não está, o negro traído a América não está, onde estão essas luchas? que pensam esses povos? onde está sua visão do mundo? que tipo de cultura é a que não está presente, me parece, ou está presente de uma maneira muito maniqueada nessas posições, então eu, na verdade, não comparto, não, eu sim acho que tem que reconstruir a modernidade, mas não odiando o outro, porque dentro de Oroça também tem colonialismo, também há havido peleas, então, eu acho que mais irmos por a ruta de la confrontação, de la lucha, de me parece que é melhor, não sei o que mais, mas já não me dá de confronto. bom, chegamos ao fim desse seminário muito bom, muito importante, queria dizer que a gente transmitiu toda essa, toda a explanação da professora Esther, todo o nosso debate, onde está essa transmissão está nas principais páginas do Facebook, tanto do Instituto Incontinental, da Aula Movimentos, da Expressão Popular, do Brasil de Fato, a gente entende todas as limitações, dificuldades dessas ferramentas, como a gente tem discutido aqui, como a gente debateu aqui hoje, mas dá necessidade também de a gente fazer disputas nesses espaços, então, está lá para a gente poder compartilhar, para a gente poder assistir de novo, divulgar e disseminar então essas ideias, nossas propostas, e para terminar então eu faço um convite também com o Instituto Incontinental, para junto com a gente construir esse processo, essa batalha de ideias, então, tanto seguindo os nossos materiais, como também construindo com a gente, como coloquei no começo, os nossos objetivos de estimular o debate, de construir pontos, de difundir a nossa visão de mundo dos movimentos populares, da classe trabalhadora, dos camponeses, em luta para um mundo diferente, para a transformação dessa sociedade, então a gente faz convite a todos vocês que estarem juntos com a gente nessa luta que não é de agora, já vem desdobrando e carregamos e continuamos esse processo e por isso é que convidamos todos para continuar essa luta contentamente com todos nós. É isso, muito obrigado, muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado a toda a transmissão, a toda a nossa audiência virtual, tivemos não só boas visualizações, mas mais 17 compartilhamentos, isso é bom, importante, a gente fazer essa disputa desse espaço também. Muito obrigado, gente. Aplausos. 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 Obrigado.